Sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se botar apenas um mar Mas quando te encontrei eu te amei Nem mais o que aconteceu e ainda não me perdi Deus entende o plano para a nova voz É preciso para que ele saia sua voz E será que meu Deus vai ter salvo a Deus Quanto pior você Acho que eu estava tentando Porque mais do que sonhei Deu muito mais do que eu pude imaginar Deu muito mais do que eu pude imaginar Para sempre vou chamar Que Deus já tem um plano para nós É preciso para que ele se ouvir sua voz E será que meu Deus não estava Deu muito mais do que sonhei Deu muito mais do que sonhei Mas hoje agora Deu muito mais do que sonhei 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 Tchau, tchau.